A matemática é uma questão de semiótica? A semiótica é o estudo dos signos e símbolos, bem como seu uso e interpretação. Na matemática, a semiótica é usada para estudar como símbolos e notações matemáticas são usados para representar conceitos matemáticos. Assim, a matemática pode ser vista como uma questão de semiótica, já que envolve a interpretação e manipulação de símbolos e signos matemáticos. A semiótica da matemática se concentra no estudo dos sistemas de representação simbólica usados pelos matemáticos para comunicar conceitos matemáticos. Isso inclui símbolos como números, operações matemáticas, relações matemáticas e outras notações matemáticas. Uma das principais preocupações da semiótica da matemática é entender como símbolos matemáticos são interpretados e usados pelos matemáticos. Por exemplo, a notação matemática para frações, números escritos um em cima do outro, separados por uma linha, pode ser interpretada de várias maneiras diferentes. E é importante entender como essa notação é usada pelos matemáticos em diferentes contextos. Além disso, a semiótica da matemática se preocupa em como símbolos matemáticos são usados para representar conceitos matemáticos. Isso inclui a representação de números, relações matemáticas, funções e outras estruturas matemáticas. A compreensão da semiótica da matemática é fundamental para a compreensão da lógica matemática, das estruturas algébricas e da teoria dos conjuntos. Em resumo, a semiótica da matemática é uma abordagem importante para o estudo da matemática, enfatizando a importância dos símbolos e notações matemáticas na representação e comunicação de conceitos matemáticos. Essa abordagem destaca a importância da interpretação dos símbolos matemáticos, bem como seu uso em diferentes contextos.